Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esse curso de Arquitetura Básica. Você que trabalha com o Revit é iniciante, estudante, você que trabalha com AutoCAD e de repente está mudando para o Revit, está tentando se adaptar, estranhando, porque é diferente do AutoCAD, né? Então eu vou mostrar para vocês como trabalhar. Bom, essa é a tela do desenho, tá? Essa é a tela que a gente trabalha para fazer o desenho. Aqui que a gente faz o projeto. Só que eu vou fechar aqui, para poder explicar do zero para você, vou fechar isso aqui, nível, o que é nível, essas coisas, tá? Então aqui são os projetos que eu abri, aqui tem modelo, template, o que é template, né? O que é isso? A arquitetura, o que é isso, né? O que vem a ser? Eu vou deixar no link da descrição aí dos materiais para você, uns materiais, que é uma pasta, tá? O look tem uma pasta. Tem ebook, esse aqui é o material que eu dou no minicurso, tá? Mas o que eu quero que você preste atenção? Isso aqui é template. Bom, está escrito template estrutural. Eu vou mudar o nome lá no sistema só para o template de 2019, tá? Arquitetura e estrutura, na verdade. Vou mudar o nome lá para isso. Porque é para arquitetura e estrutura esse template. Tem o 2019, o 2018 e o 2020. Se você está com o Revit 2020, você vai carregar o template de 2020. Qualquer um dos três funciona no Revit 2020. Se você usa o Revit 2019, o 18 e o 19 servem para o 19. Só o 20 que não, porque ele está superior ao 19. E se você usa o Revit 2019, 18, você vai usar o template de 2018, tá bom? O que faz o template? Eu vou explicar para você daqui a pouco. Voltando aqui para o Revit. Então assim, aqui o meu está um pouco diferente do teu, os arquivos que eu tenho aqui. Se você for em novo, aqui também vai mostrar isso aqui, ó. Novo. Tem uns modelos, modelo estrutural, hidraulic, o teu talvez não esteja assim, porque o meu modifiquei aqui. O teu deve ter mecânica, estrutura, arquitetura, alguma coisa assim. Se você clicar em arquitetura, esse é um template, tá? Ok? Esse é um template básico, é um modelo que vem do Revit para você fazer projetos de arquitetura. Aqui você tem que carregar famílias de portas, janelas, um monte de coisa, tá? Porque não tem nada. Então você tem que inserir e ir carregando essas famílias, tá certo? O que que... Qual que é a diferença do template, de um template estrutural de arquitetura? Bom, é que o estrutural ele vai ter as plantas para você fazer a tua estrutura aqui. Essas plantas aqui, ó, planta de piso, planta de forro, se eu quiser inserir planta estrutural aqui nesse mesmo projeto, eu posso inserir, tá? Tem como. Quanto tempo você vai entendendo, tá? Isso aqui está tudo aqui em vista, ó. Aqui você tem as plantas aqui, ó, planta estrutural, ó. Se eu quiser inserir o nível 1, nível 2, o que que é esse nível 1, nível 2? Olha aqui, ó, plantas estruturais. Então agora nesse template eu posso fazer tanto projeto estrutural quanto arquitetônico, tá certo? Mas o que que é nível 1 e nível 2 nesse caso? Tá, eu já vou explicar na aula seguinte pra você o que que é isso, tá? Na próxima aula. É, antes de iniciar a parede. Mas, bom, eu vou explicar pra você esses itens aqui de nível já e daí na próxima aula já iniciar uma parede. Bom, aqui em elevações, você tem aqui o leste, seria esses símbolos aqui, ó. Esses símbolos aqui, é como se fosse uma vista, uma câmera apontada pro desenho. Um desenho que estivesse aqui no meio. Eu já vou colocar um pra vocês verem. E aqui você tem vista leste, norte, oeste e sul, tá? Então, seria como se eu tivesse, ó, se eu clicar nessa aqui, por exemplo, ó, clicar com o botão direito ou dar dois cliques aqui na pontinha preta. Melhor clicar com o botão direito, assim, ó, ir para a vista e elevação, ó. Ó, vista leste, isso aqui, tá vendo? É como se eu estivesse olhando agora na lateral do desenho, ok? Ou clicar aqui é a mesma coisa, tá certo? Aí o que que é elevação? Bom, elevação simples, nível 1. Imagina que você vai desenhar a casa. Aqui seria o piso, aqui seria a laje dela, tá? Inicia aqui a base, aqui é o final. Então, esse é o nível, quer dizer, a altura, o pé direito. Aqui, você está olhando, pô, mas 4.000, 4.000 o quê? Aqui tá em milímetros, se fosse em centímetros, eu estaria 400. Se fosse em metro, eu estaria 4. E como que eu mudo isso? É só você digitar o N. O N aqui, ó, linear, a unidade que eu vou trabalhar, a unidade de área, de volume. Só a linear que tá em milímetros eu vou mudar. Hoje em dia, arquitetos usam metros e centímetros, né? Porque cotas maiores que 1, ele vai fazer 1 metro. É, cotas menores que 1 metro, tipo 90, ele vai fazer 1 centímetro, né? Ok? Então, por exemplo, assim, ó. Deixa eu mostrar só pra você ver melhor. Mostrar exemplo, né? Nível 1. Eu vou pegar uma parede aqui, ó. Arquitetura, parede. Tudo tem atalho, tá? Aqui, ó. Clicou em cima aqui, tem ali, ó. WA é atalho de parede. Então, se eu vier aqui, ó. Porque aqui, digito WA, eu pego o comando parede. Opa, WA. Se não pegar na primeira, faz novo. WA, aí eu vou fazer uma parede aqui, ó. Tá? Só cliquei, dá um ESP e sai do comando. Agora eu vou fazer uma cota, ó. Tá vendo aqui, ó. Olha essa cota aqui, ó. Ela é em metro, né? Por quê? Porque ela é maior. Agora aqui, ó, tá pegando só o centro da parede. Como que eu mudo aqui, ó? Aqui tá dizendo linhas centrais. Eu quero pegar faces da parede, ó. Olha, cota menor que 1 metro, ele tá fazendo em centímetro, tá? Isso, agora se eu mudar aqui a unidade, ó. O N, aqui, mudar simplesmente só pra metro. Aí ele vai cotar em metro, ó. Aqui, por que foi zero aqui? Porque na cota aqui, o N, as casas decimais, eu deixei zero casas decimais. Então, só vai pegar se tiver um metro inteiro. Eu vou dar duas casas decimais. Ele vai fazer 0,20 lá pra mim. Olha aqui, tá vendo? Então, esses são detalhes da construção. Outra coisa que você vai observar aqui, ó. Olhando no nível aqui, ó. Que eu desenho a parede. Olha a altura que ficou lá. Nossa, muito alta, né? Aqui você controla a forma que você vai exibir. Deixa eu mudar, fazer mais uma aqui, ó. Eu vou fechar esse nível 2 aqui. Vou deixar só o nível 1. Vou dar um comando WT. Eu vou ver duas vistas agora, ó. Ele organiza. Mas como assim WT? O que é isso? Se você fecha aqui, ó. Ele fica uma vista só, certo? Se eu avorei aqui, ó. Leste, eu tenho duas. Eu quero exibir as duas telas. Então, aqui em vista, você tem aqui, ó. Vista lado a lado. Ó o atalho WT. Cliquei. Tá vendo? Ficou as duas vistas. Perfeito? Aqui, assim, a forma de exibir, detalhe alto, também realista, assombreado, a forma que você quer exibir a tua parede. Aqui eu tô vendo ela de frente, assim, mas se eu pegar aqui, ó, nessa vista, nível 1, desenhar WA, uma nova parede aqui, assim, ó. Ó. Ele vai formando. Mas você deve estranhar, pô, mas por que que tá indo tão alto, né? Por que que não está na altura do nível 4, ali, 4 metros? Por que que tá tão alto? Quando eu desenhei a parede, eu não especifiquei a altura dela. Eu só falei a base. Eu não disse a altura, ó. Restrição superior? Não tem, ó. Até a altura dá 8 metros. Então, ou você muda a altura aqui. Eu vou mudar pra 3 metros, ó, pra você ver, ó. 3 metros. Aí vai ficar abaixo. É uma parede só que eu selecionei. Então, você não tá vendo que tá lá atrás, né? Aquela do lado. Vou selecionar todas, tá? Ó, apertando CTRL, selecionei todas. Então, aqui, ao invés de dizer a altura, a restrição, a altura aqui, ó, desconectada, não tá mostrando nada, porque tem alturas diferentes aqui. Vou colocar 3 metros de volta. Opa, clica aqui, digita 3. E dou um aplicar. Olha, toda a minha parede tá com 3 metros de altura, tá? Se você quiser conferir, é só você vir aqui e ver, ó. Tá? Mas, o que que é o correto pra você fazer? Você selecionar as paredes, tá? Selecionar as paredes. E, quando você... Aqui, tá pegando a cota também, tá? Mas, aqui, ó. Eu vou selecionar a parede. Ui, meu Deus, peguei. Quando você tiver dificuldade de selecionar, faz assim, ó. Seleciona tudo aqui, ó. E aí, você vem em filtro e desmarca a cota. Só a parede, tá? Pra você pegar as propriedades da parede. Então, ok. Aqui, eu digo, ó. Conectar a restrição superior. Ao invés de dizer altura, eu falo que ele é conectado ao nível. Nível 2. Aí, ele vai ficar na altura do nível. Então, sempre que você mexer aqui, se você alterar o nível. Se mexer no nível aqui, ó. Pode ser arrastando. A parede vai junto. Tá certo? Ou se eu mudar aqui, ó. Meu pé direito. Opa. Fiquei errado. Sempre você clica no nível que você quer deslocar. Esse aqui, por exemplo, ó. Eu quero... Pelo meu. Tá dando problema. Só um pouquinho. Deixa eu clicar de volta. Clica no nível. Ok? Ali é a cota que eu fiz. Não é a cota do nível que eu tava pegando errado, tá? Então, quando você clicar no nível, ele vai mostrar a altura. 2. Você clica aqui, ó. E você digita 3,6. 3,5. Entendeu? Se tivesse em centímetros, é 350. Aí você... Muda. E a parede se eleva automaticamente. E se você quiser desenhar um... Fazer uma parede no nível superior. Como que você faz? Bom. Aí você tem que fazer um novo nível. Aqui em arquitetura ou estrutura. Aqui você tem os níveis. Ó. Nível. Eu vou fazer um próximo nível aqui, tá? Perfeito? Ó. Nível. É o meu nível 2. Aqui esses nomes você pode mudar, tá? Eu cliquei na... Naqueles... Eu sempre clico assim, ó. Tem um... Aqui quando você clica no nível aqui... Vou te tirar um ponto. Eu usei só pra você ver. Aqui ele tem um... Tipo um Zzinho ali. Ele quebra. Tá? Você clica aqui e quebra. Faz essa quebra aqui. Tá? Então, o que acontece? Aqui eu fiz um nível. Esse nível aqui, ó. Tudo que você criou aqui, cria o nível, tá? Azulzinho. Ele aparece aqui também, ó. Plantas de piso, ó. E na estrutural também. Tá? Se eu excluir aqui... Ó. Deletei aqui, ó. Ele tá dizendo que as vistas aqui vão ser excluídas. Ok. Ó. Já sumiu aqui. Tá certo? Então eu vou pegar de novo o nível. E vou fazer aqui, ó. Tá certo? Fiz. Perfeito? Agora, aqui também se diz qual que é a altura desse. Sempre você clica naquele que você vai movimentar. Porque se você clicar nesse aqui, ó. E mudar a cota, é o de baixo que vai se deslocar e não o de cima. Tá? Então aqui, ó. Esse aqui, vamos supor que esse aqui vai ser... 2.9. 2.9. 2.90. Tá aí. Ficou 2.90. Aí você quer desenhar a parede já no nível 2. Então aqui, ó. Aqui ficou nível 4 por quê? Porque eu queria o nível 3, excluir. E o próximo nível que ele cria é na sequência do nível anterior. Então aqui você... Esse nível aqui, ó. Você pode renomear. Clicando aqui. Ou vindo aqui, ó. Botão direito. Renomear. Só que se você renomear aqui, ó. Ó. Nível 3. Tá vendo aqui, ó. Sim. Se você renomear ali, assim. Ele tá dizendo assim, ó. Deseja renomear os níveis das listas correspondentes. Quer dizer, esse nível 4 estrutural e os outros. Sim. Ele vai renomear tudo. Se eu falasse não, ele ia ficar aqui com nível 4 e nível 3. Nível 3 e nível 4. Tá? É... Beleza. Então você vai pegar uma parede. Pare... Aqui. Deixa eu pegar aqui no nível. Agora, veja só. Você vai desenhar uma parede, né? Parede, parede arquitetônica. Mas em qual nível você vai desenhar? No nível 1? Não. Eu vou desenhar no nível 2. Então você vem aqui e abre o nível 2. Ah, mas eu queria enxergar as duas telas. W, T. Ou vai lá em vista e clica. Aí agora, presta atenção. Agora eu tô desenhando aqui a parede, a parede arquitetônica. Quando pegar o comando, perdeu, você perdeu. E outro detalhe, parede, ó. Você não tem a opção só de linha pra fazer parede, tá? Você tem a opção de retângulo pra fazer parede. Olha aqui, ó. Por que que tá passando do nível 3? Olha aqui. Eu tô dizendo no nível 2. Realmente, tá iniciando. Mas tá passando. Por quê? Deixa eu dar um Ctrl Z. Porque quando eu peguei o comando aqui, eu deixei uma aqui, parede. Eu peguei esse aqui, ó. Eu não disse a altura, ó. Tá de novo, tá não conectado. Aqui você tem que dizer a altura. Tem que dizer que vai ser conectada ao nível 3. Ok? E aí, quando você começar a fazer a parede aqui, ó. Olha, ele tá fazendo lá do nível 2, que é o nível que eu tô trabalhando aqui. E esses níveis aqui sempre podem mudar. Por exemplo, aqui, ó. Nível 1, você resolve e chama de nível térreo. Renomeia. Escreve nível térreo. Nível 2, renomeia. E escreve nível superior. Nível 3, escreve. Cobertura, alguma coisa, sei lá. Beleza? Se você quiser fazer um nível inferior pra fazer terreno, você pode fazer também. Tá? Lá tem uma aula de topografia sobre terreno que eu mostro essa parte de terreno também. Nas partes de estrutura também eu faço. Arquitetura, algumas vezes aí você consegue ver. Perfeito? Esse é o primeiro ponto. Isso aqui eu tô no template básico do Revit. Ok? Mas o que eu quero mostrar pra você? Aqui você não tem tabelas de quantitativo, nada. Você tem que criar tudo. Quantitativo de parede, de porte, janela, tudo mais. Perfeito? Na aula seguinte eu vou mostrar pra você alguns detalhes sobre como fazer ter esse quantitativo usando o template. Nós vamos fazer o desenho usando o meu template. É o template que eu dei pra você. Então tá. Então você entendeu o que é template. Template é uma planta. Eu peguei esse modelo padrão e transformei em uma base pra eu fazer meu projeto. Pra facilitar, pra agilizar. Eu não perdi muito tempo. E como que salva esse projeto depois que eu estiver pronto? Terminei o desenho. Como que eu salvo? Como que eu vou salvar isso aqui? Bom, só vim aqui, arquivo, salvar como, projeto. Não modelo. Modelo é pra você fazer um template. Aqui é projeto. Daqui você vem aqui, dá o nome do teu projeto. A extensão dele no CAD é DWG. Aqui é RVT. Ok? Então, dá o nome que você quiser. Meu projeto, por exemplo. Tá? E aqui em opções, você marca. Não cria backup automática de segurança. Ele cria 20. Eu acho que tem mais. Eu sempre uso 3. Tá bom? E você dá ok. E aí você escolhe a pasta que você quer. A pasta mesmo documento. Tá? Salvar. Ele vai salvar. Já tem lá pra esse nome. Mas é só porque eu usei pra outra aula. E salvou. Você pode fechar. Fechar tudo aqui, ó. Arquivo. Fechar. Fechou. E quando você vier aqui, o último projeto que você abriu vai estar aqui. Ou você pode abrir um projeto. Vai lá na pasta documentos. Meu projeto. Cadê? Projeto. Meu projeto aqui, ó. E ele já cria um backup. Cadê? Meu projeto. É de segurança. Porque se der um erro no arquivo original, você tem. E você continua fazendo aqui. Ok? Sempre aqui. E por que planta estrutural aqui? Porque quando eu quiser fazer a minha estrutura aqui. Tá? Inserir pilar, viga, essas coisas e tal. Beleza? Na sequência, nós continuamos. Mas aí eu vou usar o template. Vamos começar a mexer com o template. Certo? Até a próxima. Tchau.